Olá, João. Olá a todos. E São José dos Campos registrou o primeiro caso suspeito de hepatite infantil misteriosa. Para esclarecer um pouco mais sobre a situação, a gente está aqui com a Tereza Cardoso, chefe da Vigilância Epidemiológica aqui da cidade. Tereza, de uma forma geral, o que é esse caso grave? Como que ele se manifestou? Todos os casos que preenchem o critério pela Organização Mundial de Saúde dessa hepatite misteriosa são investigados. Esse caso está em investigação, porque ele preencheu o critério. Qual é o critério? Crianças abaixo de 17 anos com enzimas do fígado alteradas acima de um nível de 500. Então, a partir de agora, todas as crianças que se encaixarem nessa situação serão investigadas. E a gente tem que lembrar que a hepatite é causada por várias etiologias. Então, desde hepatites por vírus, então tem vírus A, B, C, D, E, hepatites autoimunes, hepatites por medicamentos, hepatites em uma situação que a criança tem uma infecção bacteriana. Então, só vai ser considerada essa hepatite misteriosa se afastar todas essas causas e não se definir uma etiologia. Isso tem acometido, então, principalmente as crianças, né? Isso, pela Organização Mundial de Saúde, esses quadros de hepatite misteriosa, eles são crianças, abaixo de 17 anos. E o caso aqui de São José, né? Ele foi em fevereiro, porque levou esse tempo para ser divulgado. Qual a situação dessa criança? Ela está bem, as enzimas do fígado já estão normais e está em processo de investigação ainda de etiologias. Esse tempo, então, que levou à divulgação é realmente a investigação? Investigação do caso, né? Para a gente poder definir, realmente, pelo Ministério da Saúde, ela está em investigação. E quais são esses sintomas, né? Como que as famílias devem agir, caso identifique isso? A hepatite é uma inflamação do fígado. O que a inflamação do fígado causa? A pele amarela é o principal sintoma. É febre. Pode ter diarreia, náuseas, vômitos e diarreia. E pode ter as fezes ficarem brancas e a urina escura. E em relação ao tratamento, né? Como que ele é feito? Então, o tratamento é expectante. Não existe um tratamento para esse tipo de hepatite, né? Então, no caso, por exemplo, uma hepatite medicamentosa, você suspende o medicamento. No caso, uma hepatite por uma infecção bacteriana, você trata a infecção. Então, para esse tipo de hepatite misteriosa, como acredita-se que a causa esteja relacionada à infecção por adenovírus, então, não tem tratamento. Realmente, tratar os sintomas, né? Isso, somente tratar os sintomas. Obrigada, Tereza, pela entrevista. Então, fica esse alerta para as famílias, caso os pais identifiquem esses sintomas, que realmente procurem a unidade de saúde mais próxima em relação a isso. A gente volta agora nos estúdios.